Foram libertadas as dezenas de crianças que estavam sequestradas desde segunda-feira nos Camarões. Os sequestradores libertaram 78 estudantes e um motorista a cerca de 18 quilómetros da cidade de Bamenda, de onde as tinham levado, mas mantém como reféns o diretor da escola e um professor. Depois do regresso à escola, as crianças foram transportadas num caminhão para as instalações do governo regional do noroeste do país. Em conjunto, conseguimos fazer com que esta região volte à normalidade depois de todos os que participaram nesta luta contra o Estado se terem rendido. De acordo com o ministro da Igreja Presbiteriana dos Camarões, que esteve envolvido nas negociações para libertar os reféns, não foi pago qualquer resgate.